Olha, eu entendo que, independente do tamanho, a gente, em qualquer tipo de empresa, está lidando com pessoas. Hoje, eu falo, né, o caso da Junesse, a gente é multinacional, a gente tem um público grande, 145 países tem Junesse, a gente troca aí com todo o time global, mas, ao mesmo tempo, a gente está lidando o tempo inteiro com pessoas, pessoas distintas. Então, acho que o desafio, realmente, é sempre você comunicar bem e definir bem aquele público com quem você está falando. Os desafios, os bastidores são, desde, assim, de campanhas que precisam acontecer em duas semanas, então, você vem ali um material do nosso time do global, por exemplo, a gente tem que localizar, adaptar para o público brasileiro e, ao mesmo tempo, não pode fugir, né, do coração de uma marca. Então, todos esses desafios fazem parte do nosso dia a dia. O desafio de comunicar, né, ter uma empresa de venda direta, você tem vários clientes, tem o cliente que é a pessoa que vai querer revender o seu produto, então, é quase um parceiro de negócio, que ele é um cliente interno, quem já está dentro da empresa, já é um desafio conversar com essa pessoa que é quase que um sócio barra cliente, né, então, como eu vou comunicar para o meu sócio barra cliente, meu revendedor, meu distribuidor. Então, entendo que também, para você conversar com o seu consumidor final, a gente tem empresas com produtos variados e produtos variados trazem públicos variados também, então, como você comunica sem afastar? Então, esse é um grande desafio também, como eu vou comunicar o meu produto Whey Protein e não afastar o meu cliente que é só um creme para rejuvenescimento facial? Então, tem todo esse jogo, principalmente em marcas com portfólios diversos aí, esse é o nosso dia a dia aí, nossos desafios.